Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jugman, trocou o comando da Polícia Federal. O novo diretor anunciado pelo ministro é o delegado Rogério Augusto Viana Galoro, que é o atual secretário nacional de Justiça. Rogério Galoro é bacharel em Direito e inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo desde 1993. Tem MBA em Gestão de Políticas de Segurança Pública e especialização em Relações Internacionais. É ex-aluno da Universidade de Harvard e começou a carreira na Polícia Federal como delegado em 1995. O interventor federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro, o general Braga Neto, apresentou hoje os integrantes do gabinete e detalhou algumas ações que devem ser desenvolvidas. Ocupações pontuais em comunidades no Rio de Janeiro. A garantia é do general Braga Neto. O interventor implantou no Centro Integrado de Comando e Controle, na região central da capital fluminense, o gabinete de intervenção federal, que vai coordenar a área de segurança pública no estado. Não existe planejamento de ocupação permanente de comunidade. As operações vão continuar pontuais por tempo determinado. Outra decisão tomada pelo interventor, general Braga Neto, é manter o papel que até agora vem sendo desempenhado pelas Forças Armadas no Rio de Janeiro. Elas vão continuar dando apoio, por exemplo, às ações da Polícia Civil no estado. Nós apoiamos quando a polícia entra para fazer uma prisão, nós damos o suporte para que ela possa entrar com tranquilidade dentro da comunidade. Agora cabe à polícia, cada órgão vai fazer o seu papel. Continuará cabendo à Polícia Civil realizar a prisão de acordo com os mandatos e tudo mais. O general Braga Neto também apresentou o chefe do gabinete de intervenção federal, general Mauro Sinotti, e o novo secretário estadual de segurança pública do Rio de Janeiro, general Richard Nunes, que adiantou a permanência das unidades de polícia pacificadora, as UPPs, nas comunidades cariocas. As UPPs permanecem, porém, nós temos já um diagnóstico que indica a necessidade de redirecionamento de certas ações nessa área. Em relação a uma maior percepção de segurança para a população do Rio, o general Mauro Sinotti defendeu que esta sensação virá com o enfrentamento de gargalos. A recomposição de efetivos é um gargalo que, ato contínuo, vai me representar uma melhoria no policiamento ostensivo. Um outro gargalo, os óbvios que nós temos com relação a logísticas, situação das viaturas, recomposição da capacidade operacional, passa pela logística, que é o instrumento para o exercício da segurança pública. E o planejamento das ações do Rio de Janeiro passa pela integração das inteligências de todos os órgãos do setor de segurança pública. Quando você centraliza e unifica o comando, a tendência é que isso agilize o trabalho de inteligência. Mas elas sempre trocaram informações, o que deverá ocorrer agora é ter uma maior agilidade. 3 milhões de aposentados e pensionistas têm até amanhã para comprovar ao INSS que estão vivos. O prazo não vai ser prorrogado. O diretor de benefícios do INSS foi o convidado desta semana do programa Por Dentro do Governo, da TVNBR, e falou sobre a prova de vida, que é importante no trabalho de combate às fraudes na Previdência Social. Todos os anos, os cerca de 34 milhões de aposentados e pensionistas do INSS precisam ir até o banco onde recebem o benefício para confirmarem que estão vivos. É a chamada fé de vida. Mas aproximadamente 3 milhões deles não fizeram essa confirmação nos últimos três anos. Quem está nessa situação tem até o dia 28 de fevereiro para regularizar a pendência e evitar que o benefício seja bloqueado. Ao participar do programa Por Dentro do Governo, da TVNBR, o diretor de benefícios do INSS explicou que o prazo não será prorrogado, mas as pessoas que tiverem o benefício bloqueado vão poder liberar o pagamento no próprio banco. Se, depois de dois meses, ela não compareceu ao banco para fazer a fé de vida e desbloquear o seu pagamento, aí sim o benefício é suspenso, aí ela teria que ir para uma agência do INSS para desbloquear o benefício. Quando uma pessoa morre, os cartórios informam o óbito ao INSS, mas tem gente que altera o sobrenome ao se casar ou se divorciar. E, nesse caso, a Previdência não consegue confirmar se realmente se trata de um beneficiário. Já outras são sepultadas como indigentes. Daí a importância de se fazer a confirmação de vida para evitar fraudes. E, neste mês, o INSS lançou uma ferramenta que vai facilitar a vida dos beneficiários. Agora, pela internet, com o Meu INSS, o contribuinte pode conferir uma série de informações, como verificar se já pode se aposentar por idade ou tempo de contribuição, ou simular quanto tempo falta para a aposentadoria. Isso não deve reduzir o movimento hoje na agência, mas ele atende melhor o segurado. Em vez de você ficar, pegar uma fila ou fazer um agendamento, ficar 60 dias esperando para comparecer a uma agência, você pode ir direto no aplicativo ou pelo site online, requerer sua aposentadoria por idade ou seu salário maternidade. E, ali mesmo, o sistema já puxa toda a informação necessária e concede sempre a pessoa comparecer no INSS. Então, ela vai estar lá, na tranquilidade do seu lar, no seu trabalho, requer seu benefício, o benefício é concedido sem maiores burocracias. Aposentados e pensionistas que não puderem comparecer ao banco, por dificuldade de locomoção ou problema de saúde, podem designar um procurador que, ao se cadastrar no INSS, fica apto a fazer a comprovação de vida. Mais informações no site www.inss.gov.br. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, se reuniu hoje com o secretário de Comércio norte-americano em Washington, nos Estados Unidos. Os dois falaram sobre a exportação de aço do Brasil para os Estados Unidos. A pauta é relevante porque um relatório do Departamento de Comércio norte-americano sugere a imposição de barreiras à importação de aço no país. O ministro brasileiro avaliou como positiva a reunião com o representante da Casa Branca. Eu saí confiante da reunião. Acho que a reunião foi uma reunião boa e que conseguimos debater o comércio de uma forma ampla e que levamos para o lado americano a nossa preocupação. Mas não apenas isso, que neste caso especificamente do aço, que é o que está repercutindo mais nesse momento, nós somos parceiros, nós somos países em que estamos discutindo em conjunto o problema e que estamos buscando alternativas em conjunto. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. NBR. 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 Obrigado.